Vou falar novamente com Douglas Fernandes, o homem vai voltar aqui na tela do Cidade Alerta. Já tá com o pessoal do Corpo de Bombeiros aí? Fala comigo, Douglas. Exatamente, viu, Branquinho? Porque a situação agora é totalmente tranquila, o fogo já foi develado, os bombeiros conseguiram com muita eficiência aqui, ó, limpar toda essa área, né, na verdade, combater o incêndio em toda essa área que ficou bastante destruída devido a esse incêndio criminoso. O capitão Jonathan tá aqui com a gente e vai conversar, dar mais detalhes do trabalho que vai ser feito agora, né, capitão? Porque a gente nota que dentro da mata ainda tem alguns focos. Isso, o incêndio aqui, ele gerou um grande risco inicialmente aqui, pra questão dos veículos próximos, das propriedades aqui. E nesse momento agora, que a gente já realizou o controle na área prioritária nossa, a gente tá fazendo a questão tanto do combate interno e também do monitoramento. Então, nossas equipes, além de realizar, finalizar a questão do combate na parte interna da vegetação, aonde não tá comprometendo nenhum tipo de edificação ou veículo ou pessoas que transitam nas proximidades, eles vão finalizar esse combate e logo depois eles vão tá monitorando e verificando a questão, confirmando a questão da extinção do incêndio. Agora, capitão, é bom a gente frisar que nesta época do ano, esse tipo de incêndio criminoso acontece com muita frequência, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas cometem a questão desses incêndios, né, na verdade, algumas pessoas vão fazer a própria limpeza da sua área baldia utilizando fogo, que isso não deve ser feito, inclusive é crime ambiental, tá, com previsão de reclusão de dois a quatro anos pelas leis de crimes ambientais. Então, as pessoas tendem muitas vezes a utilizar muito a questão do fogo pra realizar a limpeza de suas áreas baldias. Então, isso pode afetar não somente aquela área, mas como também as propriedades vizinhas, a questão do patrimônio e até mesmo as pessoas da região. Agora, o que chamou a atenção, que também teve um ponto de preocupação, foi que aquele carro, né, agora o pessoal acabou de sair com ele ali, a gente não deu tempo ainda de pegá-los, mas aquela era uma grande preocupação naquele momento. Isso, é... Nós realmente priorizamos muito, né, nos nossos combates, né, a proteção do patrimônio, da vida, principalmente a vida, e nesse caso, nós visualizamos que poderia gerar um grande... comprometer bastante a questão ali, muitas vezes, daquele veículo, e até mesmo a questão desse veículo, ao ser incendiado, provocar um tipo de explosão, alguma coisa que poderia gerar uma lesão também nas pessoas da região. Então, a gente priorizou a questão da proteção daquela área pra depois, assim, realizar o combate nas demais áreas. Capitão, nós estamos aqui há mais de uma hora, uma hora e meia, praticamente, e esse carro, só agora que o proprietário chegou, eu acho que ele não estava observando, não sabia nada que estava acontecendo, né? É, infelizmente acontece essa situação, nossa equipe buscou informações sobre a questão do proprietário, mas também tivemos que focar, principalmente, na questão do combate. É, as pessoas procuraram o proprietário, não localizaram, mas, graças a Deus, nossa equipe conseguiu atuar rapidamente e proteger o veículo. Capitão, muito obrigado pelas informações aqui com a gente. E quando a gente fala, Branquinho, que foi um incêndio criminoso, uma senhora que mora ali no décimo andar, confirmou, inclusive, numa entrevista pra gente, que ele, um homem não identificado, colocou fogo em uma pequena área, em uma árvorezinha, né? Ela colocou fogo nessa árvore de propósito e saiu em um veículo. E segundo o próprio capitão, é bom que as pessoas tentem anotar a placa, tentem identificar essas pessoas, porque, como ele disse, isso é um crime para que as autoridades tomem as providências necessárias, Branquinho. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeço ao pessoal do Corpo de Bombeiros aí, que estão tendo muito trabalho, e muitas vezes por causa de gente irresponsável. Valeu, Douglas. Daqui a pouco, a gente volta. Agradeço ao pessoal do Corpo de Bombeiros.